Eu avisei, era melhor, te esqueci e só me dei em paz, pra te nascer, me derrubar Meus sonhos de ver tu fez paz, mas se não for assim o método da vida certo perder Do que você faz, mas se quiser do seu jeito se compara Mais uma vez, o nosso amor, me perdi o que eu falei de paz, mais uma vez eu dei meu amor E você que me deixou, me derrubar, me derrubar, me derrubar, me derrubar Duas de filhas a mais de paz, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Oh, meu amor, me derrubar, me derrubar, me derrubar, me derrubar